E aí gamers, beleza? Apelão aqui e hoje a pedido de alguns de vocês vão estar jogando Among Dream, é tipo um Among Minecraft no caso né, bora começar aqui ver como que é, nunca joguei, vamos lá. Colocar no Waze né, não apertem na tela porque se você apertar dá um bugzinho, eu vou deixar aparecendo na tela aonde vocês podem estar baixando caso vocês queiram jogar também, ok? Vou pegar tudo aqui mano, pegar tudo, peguei tudo, beleza, fechei, dá pra cortar árvore parece, dá, use, aperta na tela pra você cortar com machadinho, aí cortei, peguei árvore, é tipo Minecraft mesmo né, você pega madeira, no caso peguei árvore não, peguei madeira. Vou cortar mais porque eu sei que tem uns impostores ali, eu acho que esse jogo aqui é solo, então depende de você sobreviver. Fica invisível nessa poçãozinha, beleza? Dá pra descer aqui pra baixo? Dá. Vai pegar mais alguma coisa aqui? Ai, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, socorro! Ai meu Deus do céu, nossa. Guardem a poção de invisibilidade. Muito importante a poção de invisibilidade. Mano, o cara quase me mata, família. Quase que eu fui pra vala. Ai, 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 ai. Ai, perdi minha madeira. Ai, carrega, 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 carrega! Eita porra. Consegui. Ah, mano, acabou a mamadeira, doido. E é um fracassado. Nossa, dá pra comer o peixe? Eu queria saber como que eu como o peixe. Cadê, mano? Como que eu como o peixe? Droga. Ai, 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 ai. Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. Ah, fica aí! Passei. Achei que eu tô seguro. Beleza. E o que? Mais uma teste? Ai, 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 não. Tanca. Droga. Por quê? Tem que ter mais ainda. Teste completa? Completei, boa. Tem doze testes? Que não dá pra fazer não, impossível. Nem no modo Waze, Super Waze não dá Beleza Vou ficar invisível aqui rapidinho Só pra ver se tem o cara aqui Vou fazer a testa aqui Coxinha virar pra cima, beleza Ah, tô preso aqui Ai, tô preso aqui Ai, 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 ai E morreu Nossa, mano, o bagulho é difícil Bora mais uma vez Mano, esse negócio aqui é difícil Lembrando que os créditos também Tá aí na descrição Ai, tomei surra do caco Ah, não recupera a surra do caco Beleza Mata eu aqui então, vai Mata eu logo Começando aqui de novo Bora lá que agora vai dar certo Eu vou morrer mais tarde Use Pegar tudo isso aqui, meu filho Pegar tudo Então ele é É Pegar madeira Cara, o ruim pra você construir É muito difícil Não é onde você quer construir É onde o jogo deixa você construir, ó Tipo aquele quadradinho ali, ó É muito difícil É muito ruim, cara Mas vamos lá Ué Ai, pegou em mim, cara Você é burro, cara Mais madeira Boa Mais madeira Madeira Peixe Pra recuperar a vida Eu acho que a vida é recuperar sozinha, né Por isso que não dá Pra mim usar Vamos fazer isso aqui Até isso aqui de novo Tem que ir lá pro outro lado, né Aqui é o que? Toma aí Ai, não, não, não Sai, 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 sai Invisível Sumiu Ah, mano Esse negócio aqui é muito chato Família Olha lá, olha, olha, olha Sai, sai, sai Ai, 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 ai Não O cara é muito rápido Nossa, mano Cara, esse jogo aqui é muito difícil Quem consegue zerar tudo isso aqui? No Ace, quer dizer, no Hard Se no Ace... Ai, ai, de novo não, você de novo não, cara Tu é muito chato Ah não, de novo não Ai Invisível Agora ele some que eu tô invisível Esse aqui tem o que? Não, ah, de novo não, cara Pô, cara, de novo Eu vou tankar ele aqui Aí ele quebra a parede, beleza Toma aí, tanque aí Agora eu fiquei trancado Aí, consegui Correr, pronto, consegui Careta pra cima Beleza Esse aqui tem o que? Dá pra usar? Não dá pra usar, né? Ah, não, de novo não Você de novo não, cara Droga, eu tô preso Consegui Esse cara tem todo canto Não é possível que seja só dois impostor Tem mais Ah não, velho Olha lá Tem um cara em todo canto Ai, morri Fecha Não tem graça, cara Bom, é isso aí, gamers Bom, é difícil Quem zerar esse jogo Quem completar todas as tasks Comenta aí Eu zerei O Among Dream Beleza? Porque eu não consigo É isso aí Se vocês quiserem baixar O link tá na descrição Tamo junto É nóis Até a próxima E fui Tchau